Joga novinha pro meio do furduzo que é de sacanagem que nó gosta Joga novinha pro meio do furduzo que é de sacanagem que nó gosta Ela dá aula na piroca, roca, roca, roca Ela dá aula na piroca, senta e trava chota Ela dá aula na piroca, senta e trava chota Ela dá aula na piroca, roca, roca, roca Na tropa de BH, a menina se ama O DJ Frog, a menina se ama Doidaraço de maconha, de lança e de bailinha Nós taca, 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 sem camisinha Vai desce, vai desce, desce, desce que a xerequinha Vai sobe, vai sobe, 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 ca xerequinha Nós taca, 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 sem camisinha Pra nós taca, 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 seca E aí, malu rique, TDA, pra mim tem umas pica danada Joga na vinha pro mundo com o duço que é de sacanagem que não gosta Joga na vinha pro mundo com o duço que é de sacanagem que não gosta Tela dá aula na piroca, taca, 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 taca Tela dá aula na piroca, senta e trava chota Tela dá aula na piroca, senta e trava chota Tela dá aula na piroca, taca, 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 taca Na tropa de BH, a menina se ama O DJ Frog, a menina se ama Cuidaraço de maconha, de lança e de balinha Nós taca, 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 sem camisinha Vai desce, vai desce, desce, desce Desce com a xerequinha Vai, sobe, vai, sobe, sobe Sobe com a xerequinha Nós taca, 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 sem camisinha Nós taca, 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 sem camisinha Taca, 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 taca Obrigado.